A noite é difícil, mas eu sigo frio assim que eu controlo tudo O dinheiro e a droga, eles tão na minha volta, eu não posso ficar maluco O menor de favela que veio da guerra, querendo ganhar o mundo Eu sei eu protejo a família e os amigos porque o diabo é sujo Quando tu ouve, tu toma um susto, mano, esse menorzinho é maluco Gasto dinheiro, cuidado, buceta como se isso fosse tudo Tava fazendo fofoca de nóis, calma que eu te ensino como é o trap sujo Joga buceta em cima da minha cara que eu vou te mostrar quem é o mais puto Eu só penso no lucro, quando cai o dinheiro do show eu gasto lá em Pernambuco Pego bucanas e enche meu copo que hoje eu dormi de luto Mas pode ser novo, mas nunca foi bombo, a mente é de Matuto Vários ouro no pescoço, mas sei que nem tudo é luxo Joga me disse seu tênis é brabo, demorou pra comprar um desse Red me disse tu é abençoado, logo logo é BM ou Mercedes Logo fiquei maluco só por um momento, eles me compararam com eles Se parece difícil, mano, eu vou pra cima porque teve piores vezes Minha cara estampada na maconha do rio A mente do menor não tem mais um alívio O álcool e as drogas, isso não tem mais volta Meu irmão comigo, eu não sei mais ficar sozinho Amor não consigo mais dormir Então tá foda, é sempre assim Mas eu vou ter que manter daqui No meio dos fãs que eu me mantive Mesmo se foi tempos de crise Eu vou seguir fim A noite é difícil, mas eu sigo frio assim que eu controlo tudo O dinheiro e a droga, eles tão na minha volta Eu não posso ficar maluco O menor de favela que veio da guerra Querendo ganhar o mundo Meu senhor protege a família e os amigos Porque o diabo é sujo Quando tu ouve, tu toma um susto Quando esse menorzinho é maluco Gasta dinheiro com drag e buceta como se isso fosse tudo Tava fazendo fofoca de nóis Calma que eu te ensino como é o trap sujo Joga buceta em cima da minha cara Que eu vou te mostrar quem é o mais puto Hoje tem barra, tá lutado de piranha Desce o campan, pros amigos tubo de lã Sério emoção quando o assunto é confiança Sem coração, quem trai o nóis vai fazer santo Tem um facão estampado na balacá Brilho do cordão, cega quem não acreditar Jesus andava com doce, mas um era ju Nove milímetros embaixo da blusa Nunca me rendo e se precisar vai ser chuva de bala nos filha da pu Vários bico pro alto Lili vai cantar Pros amigos privados Representação no oeste Vários diamante bruto Dos meus cria sinto orgulho Dos inimigos sinto o mundo Belazinha eu sou criada coronel Vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tu diz pra mim qual o seu papel? Relata as histórias da mente do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo Literalmente um enredo Nós somos a conquista Tropa na pista, mas tropa na pista Esse mano é de gang, deixa o corte na risca Esse nega é um peixe, ele mordeu a risca Esse nega é um peixe Morreu pela boca O exemplo é o lembrete Pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá Se eles querem testar, deixa eles tentar Nada mal se nós tá fazendo dinheiro Nada mal se nós vai chegar em primeiro Não é querer se amostrar, papo é verdadeiro No pique da enola Ouvindo CD e Dota Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar Que cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar Chegou nota que tu quer Acelerando as rodas O barulho das jóias Anemão na sola Piranha Comenta Me nota Me nota Dia a dia mais iluminador Nós vai brilhar Doite a noite mais abençoado Peck na boca Paco na bag Te levo pra Noronha Hoje tá Mac Bala de ponta oca Vai te dar match Eu não fechei com a boca E nem com os verme Tudo que eu quero eu faço Negra não paro Deus sempre tem me guardado Vários mandado tentaram Todos falharam Todos ficaram de ralo Sempre na rua do alto Mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Eu fodo com essa cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado Igual um carro forte A oração da minha mãe Livra da morte Nós não se esconde Só eu sei o que eu passei Várias vezes eu errei Todos eu superei Ei, Deus eu faço uma oração Guarda meus irmão Eu e Dini, o PJ Nós já vem de mó tempão Ouve o coração Sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão Yeah Dos inimigos eu sinto muito Visão noturno eu tô no escuro Fudei nessa parte sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamãe Tão bom fretado Eu tô indo pra London 114 estampado no avião Desde menor acreditei no meu sonho Veja onde eu tô NDML é o bando Quero ver sua cara de frente pro canto Tenho compromisso agora Ela continua sentando E se nós passa Ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Na dor depois do baile Fudendo a peça Sarra na peça Sei que tu gosta Nenê Rebola na minha frente Ela faz De um jeito diferente Tanto faz Se ela pede Final fame Minha visão de criar Tu vim chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco Desde o início Tô fazendo fumaça Enquanto ela me chupa Costurada e muita má Sem amor e sem mancada Na nerita nada mal Agora não falta nada Se brecha nós cospe bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajada E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com o doce Na hidromassagem Tu vai ser minha dona hoje Senta e não sai Que esse raj vai tirar tua puça Se satisfaz Que tu tá com o mais sinistro hoje O pulso cheio de joia No meu bolso cheio de nota No arpe que Vinicius Júnior Bem novinho fazendo história E nós tá bem aí no morrão Tem duas equipe Nós tem a melhor gestão Só o lazer Vivo nesse pique 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 Cê quer visão de crê, dinheiro e putaria Ou do agar na mochila, da minha novinha, com balão na orelha Eu vou pra minha missão, antes com a oração Eu não posso falhar, lá na cama, ela dança muito Ai, com uma faixa, tô contando lucro Ai, eu sou de raça, meu coração é puro Eu tenho minha bandeira, eu não fico cimando puro Ai, nós tá forte, conta no dólar Eu fiquei muito mais forte com a minha gostosa Ninguém entende a cabeça de um jogo em tralha Peço que Deus me abençoe nessa batalha Meu ponto fraco não é meu coração Na minha cabeça eu carrego meus irmãos Ela é minha mãe, eu entrego minha vida Isso quer ser a visão de crê, dinheiro e putaria Vou do agar na mochila, da minha novinha, com balão na orelha Eu vou pra minha missão, antes com a oração Eu não posso falhar Agora todas querem sentar pra mim O baile tudo, canta cabelinho Me diz onde tu tava, quando eu não era nada Por isso que eu não ando pra ninguém Eu não ando pra nada A marca que eu sempre fui pão, hoje me patrocina Minha prioridade, é escrever minha família E nos comédia bala, o playboy ficou de exemplo Traz nem feitinha que se envolve, é deusão sem centímetro Dinheiro não me faz, mas não faz dinheiro Respeitado na cidade, tem bala do Rio de Janeiro E só de olhar, eu sei quem tá mandado Minha tropa te acerta e não deixa rastro Nós que garante a paz E o laje A favela me deixa sagós Sou PPG O Abani me deixou cheiroso É que final de semana tem bali no morro Ofa Meu coração levou porrada e nada bala Me sinto tão frio igual o Antártida Lira o ré marola no betê do Dallas E ela veio junto com as amiga, faz ménage e depois jala Isso aqui é visão de queria, dinheiro e putaria Gol da gás na mochila Da minha novinha, com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes de uma oração Eu não posso falhar Viciante tipo a droga mais pura Mistura de fofura com putaria na cara dura Questão de honra te quebra na cama Te deixa nua de corpo e alma nema repostura Nossa vibe tá sempre no alto Tem bala, tem doce, tem alcool Sobe na garupa Vamos lá pra barra Desfaz essa cara Nós contra todo mundo e nosso trem não para Amo quando tu vem por cima e quica Amo quando me pede, tapa e grita Danadinha Hoje vou sair com a minha polo branca Show douraxi na vitrine e depois a gente transa Hoje eu sou rei no microfone Aquele que as favela toda conhece o nome Prendi minha gima feito Al Capone Rico demais, ilusões materiais não me consome Caio de marola Gastando grana Usando droga Eu vivo a vida Com a minha novinha Minha gostosa senta muito Quer fuder no escuro Você tem que entender Que hoje você tem de tudo Gata Só quer me ver de madrugada De madrugada Hoje quer ficar pelada Fica pelada Na sua bunda é vai gostar Vai gostar Alemão ouve a Glock rajada Gucci Nike Nós tá vivendo a Gucci Vibe Acelerando a nova Nave Nós gasta onda de Verdade Saudade de você, garota Saudade de você, garota Hoje nós fode a noite Toda Tá pronta pra ficar sem roupa Gucci Nike Tô vivendo a melhor fase Com Dalas tô fazendo a vibe Ela vai senta até mais tarde Yeah Até de manhã Senta 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 até de manhã Tudo que eu faço me lembra você Tentei te esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim Tudo que eu faço me lembra você Tentei te esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim Gato, cê queria uma solução pros seus problemas Mas eu sou o maior problema que entro na sua vida Já de um pedaçã pra você que minha mãe liga A única novinha que se preocupa comigo Tudo que eu faço me lembra você Tentei te esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim Cai várias ligações sua pra atender Tava no plantão, noite sem dormir Dia de operação e se a bala comer Vou pedir pra Deus, pra olhar por mim Quando nós casar eu vou tá pique no galão Quando tu entrar vai tá tocando ouro Ela sabe que nós vive em pique o não vivão Tu é minha mulher e também é minha maior fã Tudo que eu faço me lembra você Jogo ouro na solo pra porta corte Nós dois juntos fumando um lá na CDD Passei na 13, no 15 e no Karate Tudo que eu faço me lembra você Tentei te esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim Várias ligações sua pra atender Tava no plantão, noite sem dormir Dia de operação e se a bala comer Vou pedir pra Deus, pra olhar por mim Dia de operação e se a bala comer Que me deixou mais bolado, mais frio, mais puto, mais santo Com mais vontade de fazer dinheiro Fome e luxúria não me deixa santo Barilo, dado por uma disc, Nike 12 Mola Furacão 2000, Big Field, Lourimpe velho Doista amarela, balote, elas se divertem Me tirava agora, meu som não sai da JB Me subestimava agora, nós tem tudo o que merece E a vó continua fazendo suas pré Vigina, Deus pra me abençoar Caio, inventou a solidão, nós não tirou o pé do chão Nós escondeu o lado bom, de todo esse escusão Matem a fé no coração, na glock de pentão Fudeu você sem roupa, fumaça no balão Aqui tem vários falsos que parecem ser leão Não for roxo castelar, mas segue nada mal R.J. o clima aqui seguiu a xiu Menos 20 e 15 já porta fuzil O tempo passa e nada muda Fé pro meus cria, sobe balão Balaca de ouro, fazendo barulho No meio do baile, dos meus amigos eu sinto saudade Eu não posso parar não, nunca Como saber se eu tô perto de cumprir a missão? De cantinho no baile com os cria pegando a visão Tô tacando nessa vadia, fumando um balão De nenhum Vida arriscada e muito atraente Era um embalado, virou gerente Ele tira o plantão com a cara na mão Pra daqui a pouquinho subir de patente Muda o teu foco, esquece da gente Nenhum desses caras são competentes Tirando o lucro, as caga chorando Ela rebolando é muito pra frente Passando no baile, cheio de ouro e Nike No bolso eu tenho a braba de galho e na bolsa o desfaz Carro meu R.B. rebel prontinho pra tudo Tu tenta, tenta e cai N.D.M.L. é o bando, isso é visão de cria A vista me deixa sagaz Lute lembrei do meu mano, Mr. Catra Mascote G3 do morro do Borel Duda A colheita é conforme a plantação Quem? Planta o bem, não tem decepção Usão conspira, torcerão pro meu mal O de platina, plantei meu milharal Caixa de 300 pra 300 mil Pra ela vou comprar a loja da mil mil Mais natividade do que no vivaz Quem faz sobe? Merecedor Quem só fala afunda, afunda mesmo Vê a família forte, é minha ostentação Pra me levantar, levanta em bom bondão Deus proteja minha favela Seja no Mangui Mandela Minha meta é 10 e eu não posso falhar Ainda tô pensando nela Me guardei nas pernas dela Tranquilo Longe dessas sanguessugas Maneirita, nada mal É o bando Se tu vacilar tem 10 Rio de Janeiro, barulho de tiro Polícia e bandido Os playboy sorrindo A fé me blindando Nessa vida louca Um milhão de likes Ou um milhão pra tua coroa Fala que é bandido Nem passou sufoco Lembrei daquele cara que expulsei do muro Tô contando muito mais que esses comédia Por onde nó passa agora para tudo Isso é ter uma vida acima da média Tua pergunta é como é que eu faço Dinheiro e não morro Nada mal Pra quem vem de baixo Como eu Nada mal Se agora eu toco em todo lugar Nada mal Que vida que eu pedi a Deus Nada mal ver tua inveja e não querer julgar Talvez até eu tenha me perdido um pouco Talvez até eu tenha me deslombrado com lucro É que o favela do rica é inspiração pro outro Eles tão acostumados a comemorar o nosso luto Nada mal Baio 13 Quadrilha de psico Logo no meio do baile Eu lembrei dos amigos Que se for E que hoje não tá mais aqui Oh saudade Vi você crescendo vi você partir Na madrugada Visão do alto Se bota a cara vai escutar São vi de cria Pavão e o galo Já te falei que é nóis que tá Rende pra trava passando Rende Sente o aro bem exalando Sente Costa na régua Filho de ouro Quê nem no pé É Deus que tá me guardando E se não fosse pela minha coroa Com certeza eu já tava na boca Mas dei a volta por cima E fiquei Ajudei minha família E os de verdade ainda tão do meu lado E os de mentira Quem se afastou continue afastado Ofa A rua ensina e me deixa mais bolado Mais frio Mais puto Mais santa Com mais vontade de fazer dinheiro Fama e luxura não me deixa santa É Coé Caio Escola show manha Tô felizão te ver se namorando É filho é o pique Amar e ser amado é muito bom Nunca É filho Falar de amor é melhor ainda Vira o love é caminho Que ele pique Abraçando o caberinho aí E um beijo pros apaixonados É É a tropa do Caio Porra nova moda Caio Lembra do momento que eu te conheci Foi de verdade Eu quero poder passar um tempo contigo Caso ou no baile Tô reparando todos seus detalhes Suas curvas Até parece uma onda de arte Sua bunda Você rebolando é uma noite de crime Na minha cama é sem linda Não faz assim Gosta foto de biqunino Tuas e frentes Mas tu é sexy Mano ela representa Com as suas tendes No app vizinho Ela quer ser você Mas não ela é Os processos amiga Elas quer sentar pra mim Com você do meu lado Eu não tô mais sozinho Com cola da Vivi E a bolsa da Chanel baby Ela parece uma modelo Me amarro no seu cabelo Lembrando da noite passada Tava eu e você Lembrando da noite passada Sinto saudade É que tu gosta de gin Eu prefiro whisky Eu sou mais de boa e tu É daquele pique Meio tempo de qualidade É contigo nega Depois do baile Quero luz acesa Amo te ver deitada na minha cama Amo teu jeito Teu cheiro Teu drama Faz de conta Que eu nunca tinha te visto assim Te deixo Te deixo Suado e tu Dança pra mim Gosto quando tu rebola Lento sem pensar no fim Te faço esquecer até teu nome Foi pra isso que eu vim Pensa na gente Fazendo de tudo como se não houvesse amanhã Eu sei que tu me entende Apesar de tudo e na verdade Eu que sou teu fã Doido pra comentar na tua foto nova do Instagram O dia amanhecendo ou seja hoje Virando amanhã De novo aquela cena Acho que eu tô até tendo um déjà vu Um déjà vu O Carrupe Nós ouvindo um déjà vu Foda que eu gosto E o perfume dela ainda ajuda Eu e ela na pote Ela prefere contar as notas no jaguar Amar de 100 Deixa você escolher a hora de sentar No twitte eu já curto tuas fotos há um tempão Nem que todas quisessem Hoje em dia eu não quero não Close pra mídia né Só agora que eu tô gostoso Vai fazer o que der Tudo que você puder de novo Se fuder Tá perdendo o seu tempo Tá perdendo esse seu tempo Essa história pra lá Sempre vai ter um Pra ter o que falar Tô focando o meu E gastar meu tempo contigo Ouvindo teu sussurro Puxando teu cabelo Falando no ouvido Eu lembro do momento que eu te conheci Foi de verdade Eu quero poder passar um tempo contigo Com casa no baile Tô reparando todos os seus detalhes Suas curvas Só quer parecer uma onda diária Vinte e sua bunda Vinte e sua bunda Eu quero poder passar um tempo contigo Eu quero poder passar um tempo contigo Eu quero poder passar um tempo contigo Vamos lá Já vi o teu Várias maldade na mente Várias maldade na mente Mas não no coração De verdade eu sou leal a quem me deu a mão Várias neurose bolada Nós caiu, mas se levanta Várias porrada na cara Mas a tropa só avança A lança a bunda Porque meu coração cê não vai ter Sempre fui de raça Nós botamos pra fuder Nós é sem cucharra Mas eu sei que Deus me guia Eu e meus de raça Escolhemos essa vida Mais um mano na jaula Lili vai cantar um dia Bota o fogo na baga É o sonho dessa safada Não me deixou lento Eu vou viver meu momento Aproveitar cada segundo Antes que acabe o tempo Várias neurose na cabeça De um moleque marrento Dentro da alma Não restou mais nada Só fumaça sem sentimentos Várias neurose na pista Nós caiu, mas se levanta Essas novinhas se faz de quieta Mas sei que não é santa Joga na cara safada Que hoje tu tá com os de raça Putaria lá em casa Linda sabe o tempo passa Não fecho com o falso amigo Cusão não anda comigo Olha todas minhas jóias Olha como eu me visto Olha como elas me olham Eu já sei o que elas querem Eu sei fuder comigo Quer fuder com... Essa droga me deixou lento Eu vou viver meu momento Aproveitar cada segundo Antes que acabe o tempo Várias neurose na cabeça De um moleque marrento Dentro da alma não restou mais nada Só fumaça sem sentimentos Me deixou lento Eu vou viver meu momento Aproveitar cada segundo Antes que acabe o tempo Várias neurose na cabeça De um moleque marrento Dentro da alma não restou mais nada Só fumaça sem sentimentos Tchau 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 Várias Tchau Tchau A noite é difícil mas eu sigo frio assim que eu controlo tudo O dinheiro e a droga eles tão na minha volta eu não posso ficar maluco Um menor de favela que veio da guerra querendo ganhar o mundo Meu sangue eu protejo a família e os amigos porque o diabo é sujo Quando tu ouve tu toma um susto, mano esse menorzinho é maluco Gastar dinheiro com droga e buceta como se isso fosse tudo Tava fazendo fofoca de nóis, calma que eu te ensino como é o trap sujo Joga buceta em cima da minha cara que eu vou te mostrar quem é o mais puto Eu só penso no lucro, quando cai o dinheiro do show eu gasto lá em Pernambuco Pego bucanas e enche meu copo que hoje eu dormi de luto Mas pode ser novo mas nunca foi bobo, a mente é de Matuto Vários ouro no pescoço mas sei que nem tudo é luxo Joga me disse seu tênis é brabo, demorou pra comprar um desse Red me disse tu é abençoado, logo logo é BM ou Mercedes Logo fiquei maluco só por um momento eles me compararam com eles Se parece difícil mas não vou pra cima porque teve piores vezes Minha cara estampada na maconha do rio A mente do menor não tem mais um alívio O álcool e as drogas isso não tem mais volta Meu irmão comigo eu não sei mais ficar sozinho Amor não consigo mais dormir Então tá foda sempre assim mas eu vou ter que manter daqui No meio dos fãs que eu me mantive Mesmo se foi tempo de crise eu vou seguir fim A noite é difícil mas eu sigo frio assim que eu controlo tudo O dinheiro e a droga eles tão na minha volta eu não posso ficar maluco O menor de favela que veio da guerra querendo ganhar o mundo Eu sei eu protejo a família e os amigos porque o diabo é sujo Quando tu ouve tu toma um susto Mas nesse menorzinho é maluco Gasta dinheiro com droga e buceta como se isso fosse tudo Tava fazendo fofoca de nóis calma que eu te ensino como é o trap sujo Joga buceta em cima da minha cara que eu vou te mostrar quem é o mais puto Eu sou uma boa da Eu sou uma boa da Hoje tem mais Tá lutado de pirão Desce o campão Pros amigo tubo de lã Sério emoção quando o assunto é confiança Sem coração Quem trai o nóis vai fazer sando Tem um facão estampado na balacar Brilho do cordão Cega quem não acreditar Jesus andava com doze mas um era juve Nove milímetro embaixo da blu Nunca me rendo e se precisava Ser chuva de bala nos filha da pu Vários bico pro alto Lili vai cantar Pros amigo privado Representação no oeste Vários diamante bruto Dos meus cria sinto orgulho Dos inimigos sinto o mundo Belazinha eu sou criada coronel Vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tu diz pra mim qual o seu papel Relata as histórias da mente do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo Literalmente um enredo Nós somos a conquista Tropa na pista mas tropa na pista Esse mano é de gang deixa o corte na risco Esse nega é um peixe Morreu pela boca O exemplo é um lembrete Pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá Se eles quer testar deixa eles tentar Nada mal se nóis tá fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai chegar em primeiro Na querença mostrar papo é verdadeiro No pique da enola Ouvindo cidinho e doca Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar Te cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar Cê dou nota que tu quer Acelerando as rodas O barulho da jóia Anemão na sola Piranha comenta Me nota Me nota Dia a dia mais iluminador Nós vai brilhar Doite a noite mais abençoado Back na boca Paco na bag Te levo pra Noronha Hoje tá me aqui Bala de ponta oca Vai te dar match Eu não fechei com a boca E nem com os vermes Tudo que eu quero eu faço Nego eu não paro Deus sempre tem me guardado Vários mandado tentaram Todos falharam Todos ficaram de ralo Sempre na rua do alto Mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Eu fodo com essa cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado igual um carro forte A oração da minha mãe livrada da morte Nós não se esconde Só sei o que eu passei Várias vezes eu errei Todos eu superei Deus eu faço uma oração Guarda meus irmão Eu e Dini, o PJ Nós já vem de mó tempão Ouve o coração Sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão Dos inimigos eu sinto muro Visão noturno eu tô no escuro Tudendo essas partes sem parar Gastando dinheiro sem pensar Mãe mamãe não vou enfrentar Eu tô indo pra Londão 114 estampado no avião Desde menor acreditei no meu sonho Hoje olha onde eu tô N-D-M-L é o bando Quero ver sua cara de frente pro canto Tenho um compromisso agora ela continua sentando E se nós passa ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Nós dois depois do baile Fudendo a peça Sarra na peça Sei que tu gosta neném Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Tanto faz se ela pede final fame Minha visão de criar tu vim chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Costurada e muita má Sem amor e sem mancal Na nerita nada mal Agora não falta nada Se brecha nós cospe bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajado Em memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com o doce Na hidromassagem Tu vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse rosto Vai tirar tua pose Se satisfaz Que tu tá com mais sinistros hoje Bolso cheio de joia E o meu bolso cheio de nota Norpe que Vinicius Júnior Vem novinho fazendo história E nós tá bem aí no morrão Tem duas equipe Nós tem a menos gestão Vamos falar assim Vivo nesse pique Cê quer visão de crê Dinheiro e putaria Vou dar gás na mochila Da minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes com a oração Eu não posso falhar Na minha cama Ela dança muito Ai Com uma faixa Tô contando lucro Ai Eu sou de raça Meu coração é puro Eu tenho minha bandeira Eu não fico em cima do puro Ai Nós tá forte Contando dólar Eu fiquei muito mais forte Com a minha gostosa Ninguém entende a cabeça De um jogo em tralha Peço que Deus me abençoe Nessa batalha Meu ponto fraco Não é meu coração Na minha cabeça Eu carrego meus irmãos Ela é minha mãe Eu entrego minha vida Isso quer ser Real visão de cria Essa que é visão de cria Dinheiro e putaria Vou dar gás na mochila Na minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes de uma oração Eu não posso falhar Agora todas Quero sentar pra mim O baile tudo Canta cabelinho Me diz onde tu tava Quando eu não era nada Por isso que eu não ando pra ninguém Ninguém liga pra nada A marca que eu sempre fui Hoje me patrocina Minha prioridade É escrever minha família E nos comédia é barra O playboy ficou de exemplo Traz nem feitinha que se envolve É deusão sem centímetro Dinheiro não me faz Mas não faz dinheiro Respeitado na cidade Tem bala do rei de janeiro E só de olhar eu sei quem tá mandado Não dá a mão Minha tropa te acerta E não deixa rastro Nós que garante a paz E o laje A favela me deixou sagós Sou PPG A tua pane me deixou cheiroso É que final de semana Tem bali no morro Ofa Meu coração levou porrada E nada bala Me sinto tão frio Igual o Antártida Viram ré marola no bt do Dallas E ela veio Junto com as amigas Faz homenagem e depois já Esse aqui é visão de crê Dinheiro e putaria Vou dar gás na mochila Da minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes de uma oração Eu não posso falhar Viciante tipo a droga mais pura Mistura de fofura com putaria na cara dura Questão de honra te quebra na cama Te deixa nua de corpo e alma nema repostura Nossa vibe tá sempre no alto Tem bala, tem doce, tem alcool Sobe na garupa Vamo lá pra barra Desfaz essa cara Nós contra todo mundo e nosso trem não para Amo quando tu vem por cima e quica Amo quando me pede tapar e gritar Danadinha Hoje vou sair com a minha polo branca Show douraxi na vitrine e depois a gente transa Hoje eu sou rei no microfone Aquele que as favela toda conhece o nome Vendi minha Gima feito Al Capone Fico demais Ilusões materiais não me consolam Caio de marola Gastando grana Usando droga Eu vivo a vida Com a minha novinha Minha gostosa senta muito Quer fuder no escuro Você tem que entender Que hoje você tem de tudo Gata Só quer me ver de madrugada De madrugada Hoje quer ficar pelada Fica pelada Na sua bunda é vai gostar Alemão ouve a Glock rajada Gucci Nike Nós tá vivendo a good vibe Acelerando a nova nave Nós gasta a onda de verdade Saudade de você, garota Saudade de você, garota Hoje nós fode a noite toda Tá pronta pra ficar sem roupa Lute Nike Tô vivendo a melhor fase Quando ela estou fazendo a vibe Ela vai sentar até mais tarde Yeah Uhum Uhum Até de manhã Uhum Senta até de manhã Uhum 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 Senta até de manhã Yeah Yeah Tudo que eu faço me lembra você Tenta te esquecer Mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem É melhor assim Tudo que eu faço me lembra você Tentei te esquecer Mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem Mas pensando bem É melhor assim Gato Cê queria uma solução pros seus problemas Mas eu sou o maior problema Que entro na sua vida De aduvidação Pra você que minha mãe liga A única novinha que se preocupa comigo Tudo que eu faço me lembra você Tentei te esquecer Mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem É melhor assim Cai várias ligação sua pra atender Tava no plantão Noite sem dormir Dia de operação e se a bala comer Vou pedir pra Deus Pra olhar por mim Quando nós casar eu vou tá Pique um galão Quando tu entrar vai tá tocando ouro Ela sabe que nós vivem Pique um não vivam Tu é minha mulher e também É minha maior fã Tudo que eu faço me lembra você Jogo ouro na sua lupa Porta corte e e Nós dois juntos fumando Um lá na cdd Passei na treze No quinze No karatê Tudo que eu faço me lembra você Tentei te esquecer Mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem É melhor assim Várias ligação sua pra atender Tava no plantão Noite sem dormir Dia de operação e se a bala comer Vou pedir pra Deus Pra olhar por mim Tava no plantão Tava no plantão Tava lutado de pirão Desce o campão Pros amigo Tubo de lá Sério emoção Quando o assunto é confiança Sem coração Quem trai o nós vai fazer sangria Tem o facão Estampado na bala Brilho do cordão Cega quem não acreditar Jesus andava com doze Mas um era ju Nove milímetros Embaixo da blu Nunca me rendo e se precisava Ser chuva de bala Nos filha da pu Vários bico pro alto Lili vai cantar Pros amigo privado Representação no oeste Vários diamante bruto Dos meus cria sinto orgulho Dos inimigos sinto o mundo Belazinha eu sou criada coronel Vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tu diz pra mim qual o seu papel Pelota as histórias da mente do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo Literalmente um enredo Nós somos a conquista Tropa na pista Mas tropa na pista Esse mano é de gang Deixa o corte na risco Esse nega é um peixe Ele mordeu a risco Esse nega é um peixe Morreu pela boca O exemplo é um lembrete Pro próximo não errar Então vou deixar Do jeito que tá Se eles querem testar Deixa eles tentar Nada mal se nós tá Fazendo dinheiro Nada mal se nós vai Chega em primeiro Não é querer se amostrar Papo é verdadeiro No pique da enola Ouvindo CD e doca Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar Que cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar Cedo nota que tu quer Acelerando as rodas O barulho da jóia Anemão na sola Piranha comenta Me nota Me nota Dia a dia mais iluminador Nós vai brilhar Doite a noite mais abençoado Peck na boca Paco na bag Te levo pra Noronha Hoje tá me aqui Bala de ponta oca Vai te dar match Eu não fechei com a boca E necos bebe Tudo que eu quero eu faço Nego eu não paro Deus sempre tem me guardado Vários mandado tentaram Todos falharam Todos ficaram de ralo Cep na rua do alto Mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Eu fodo com essa cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado Igual um carro forte A oração da minha mãe Livra da morte Nós não se esconde Só sei o que eu passei Várias vezes eu errei Todos eu superei Ei, Deus eu faço uma oração Guarda meus irmão Eu e Dini, o PJ Nós já vem de mó tempão Ouve o coração Sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão Yeah Dos inimigos eu sinto muito Idão noturno eu tô no escuro Fudendo essas partes sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mama Não vou fretado Eu tô indo pra London 114 estampado no avião Desde menor acreditei no meu sonho Veja onde eu tô NDML é o bando Quero ver sua cara de frente pro cano Tenho um compromisso agora Ela continua sentando E se nós passa Ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Na dor depois do baile Fudendo a peça Sarra na peça Sei que tu gosta neném Rebola na minha frente Ela faz De um jeito diferente Tanto faz Se ela pede final fame Minha visão de criar Tu vim chapar comigo Sem Essa de ter compromisso Eu mantive o foco Desde o início Tô fazendo fumaça Enquanto ela me chupa Posturada e muita má Sem amor e sem mancal Manerita nada mal Agora não falta nada Se brecha Nós cospe bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajada E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com o doce Na hidromassagem Vai ser minha dona hoje Senta e não sai Que esse raio Vai tirar tua pose Se satisfaz Que tu tá com mais sinistros No meu bolso cheio de nota No arpique Vinicius Júnior Bem novin fazendo história E nós tá bem no morrão Tendo as equipe Nós tem a melhor gestão Só lazer Vivo nesse pique Nóis tem a melhor gestão Nóis tem a melhor gestão Só lazer Vivo nesse pique Tendo as equipe Tendo as equipe Nóis tem A melhor gestão Toja